Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Ana Paula e convido vocês para uma aula de história do sexto ano. O nosso tema é a origem do ser humano. Que tema mais fascinante? Mas como responder essa questão? Era uma pergunta difícil. Qual a origem dos seres vivos, de uma forma geral, e mais especificamente dos seres humanos? Criou-se, então, duas teorias. Cientistas, religiosos, arqueólogos, historiadores, estudaram o assunto e criaram duas teorias. Seriam elas, o evolucionismo e o criacionismo. Vamos começar pelo criacionismo. Criacionismo é uma versão de base religiosa, ou seja, uma visão das pessoas religiosas sobre a origem dos seres vivos. Ela está presente em várias culturas. Vários povos, como os egípcios, os gregos, os povos indígenas no Brasil, possuíam, seus mitos sobre a criação do mundo. Existe a versão cristã do criacionismo. Que versão é essa? É a versão que está na Bíblia, gente. É a versão que está no livro Gênesis. Sobre o criacionismo, a gente poderia aprofundar isso mais adiante. Vamos passar agora para o evolucionismo. O evolucionismo foi uma ideia de um cientista chamado Charles Darwin. Este senhor que está aqui. Esse senhor viajou o mundo inteiro pensando sobre qual seria a origem dos seres vivos. E chegou a uma teoria que ele vai chamar de teoria da evolução das espécies ou seleção natural das espécies. Parece difícil, mas eu vou dar três exemplos que eu acho que vocês vão entender melhor. Três exemplos de seres vivos, de animais. Mammutes. Mammutes. Não existem mais. A preguiça gigante. Não essa preguiça que nós conhecemos. As preguiças gigantes. Não existem mais. Os ursos polares. Existem. Qual a diferença? Por que alguns seres desaparecem e outros seres continuam a existir e conseguem passar os seus genes adiante, de geração em geração? Vários eventos podem acontecer. Geralmente, eventos climáticos vão acabar com algumas espécies. São espécies que não vão conseguir se adaptar a mudanças como a era glacial, por exemplo. Ou a falta de alimento em determinadas regiões onde eles vivem. E então, eles entram em extinção. E aquele ser que existiu, deixa de existir. No caso dos ursos polares, o que ele tinha? Ele conseguiu se adaptar ao meio ambiente. Ele tinha uma espécie de pele cheia de gordura, bastante espessa, que protegia ele do frio. E ele ficou, a cada geração que passava mais branquinho, com uma pele mais branca. O que fazia com que ele se confundisse na neve e isso o protegia dos seus predadores. Então, isso é um exemplo do que Darwin chamava de seleção natural das espécies. Mas e nós, os homo sapiens? Como aconteceu a nossa evolução? O que tornou a espécie humana possível existir até os dias atuais? Para descobrir isso, para estudar sobre esse assunto, arqueólogos usaram muito os fósseis. Fizeram muitas pesquisas com fósseis. Mas o que seriam fósseis, professora? Eu não sei o que seriam fósseis. São vestígios ou restos petrificados de seres vivos, tanto animais quanto vegetais, que viveram há muito tempo. Esse estudo dos fósseis possibilitou com que arqueólogos pudessem descobrir indícios, como um detetive, que descobre pistas e começa a entender e solucionar um determinado evento. Então, esses arqueólogos, que são profissionais, que trabalham com os historiadores, como já foi visto em aulas anteriores, eles começam a pesquisar esses fósseis e vão descobrir, por exemplo, vamos adiante, que um fóssil de um esqueleto humano, que viveu há milhares e milhares de anos, podiam indicar o quê? Um dente pode identificar o tipo de alimentação que esses grupos humanos tiveram, se comiam mais carne, se comiam mais vegetais. A pélvis, que é o quadril, a pélvis ajuda a identificar o sexo. É um ser humano, é homem ou mulher? O tamanho do osso. O osso ajuda a identificar se é um adulto ou uma criança. E o crânio, professora? O crânio dá muitas pistas a um arqueólogo. O crânio vai dizer, por exemplo, se ele pertence ao gênero homo, à espécie humana e de que gênero? Homo habilis, homo sapiens, que somos nós, os seres humanos modernos? Para entender melhor esse assunto, eu separei aqui alguns fatos importantes, certo? E fiz algumas perguntas. Primeira pergunta, qual a espécie da qual fazemos parte? Nós somos homo sapiens. Onde tudo começou? Onde se originou os primeiros grupos de seres humanos, de homo sapiens como nós? No continente africano. Todos os indícios dos arqueólogos apontam que os primeiros grupos humanos surgem na África e depois é que se espalham pelo resto do mundo. Em que época surgimos? Há cerca de 100 mil anos. É pelo menos o que as teorias apontam. E uma última pergunta, um fato importantíssimo. Por que nós, os homo sapiens, conseguimos sobreviver na Terra enquanto outras espécies desaparecem? Alguma coisa nós tínhamos. Assim como o urso polar, de geração em geração, nós desenvolvemos características que vão nos permitir a sobreviver e resistir a outros predadores. No caso, o tamanho do cérebro. Você sabia que os seres humanos têm o maior cérebro de todos os seres vivos? Como pode? A baleia deve ter um cérebro maior que o nosso, mas é em proporção ao resto do corpo. Em proporção ao resto do corpo, o nosso cérebro é bem grande. E cérebro grande significa inteligência. Certo? Essa inteligência, junto com a mão, com cinco dedos, a possibilidade de formar pinças e de trabalhar artefatos, nos permitiu, como afirmou Charles Darwin, a sobreviver dentro do processo de seleção natural das espécies. Bem, enquanto sobrevivíamos, o período da pré-história acabou sendo dividido pelos historiadores em duas partes. Ele é bem longo, é o período mais longo da história da humanidade. São milhares e milhares de anos. E essa divisão foi chamada de paleolítico e de neolítico. O paleolítico, observem, é bem maior do que o neolítico. E quais as características de cada período desse momento chamado pré-história? O paleolítico, os grupos humanos eram nômades. O que significa isso? Significa que não viviam, não ficavam no mesmo lugar, não construíam cidades. Esses grupos se movimentavam em busca sempre da sua sobrevivência. Às vezes até ficavam um pouco mais de tempo, ficavam meses e até alguns anos em um determinado lugar. Mas acabava a sobrevivência, a caça, acabava a coleta, uma mudança climática, levavam esses grupos a novamente procurar uma outra região para viver. Ou seja, éramos nômades. Fabricávamos utensílios, uma flecha, uma pedra lascada. Tudo isso nos ajudou a cortar o alimento, nos ajudou a enfrentar animais. Usávamos já trajes de pele. O homem sobreviveu porque, tendo a pedra lascada, um cérebro inteligente, conseguia caçar os animais e usar a sua pele para sobreviver. Nós não somos usos polares, mas nós temos a inteligência de fazer uma roupinha como um usos polar. Caçava, pescava e colhia frutos. Durante o Paleolítico, a única forma de sobreviver era a caça, a colheta de frutos e raízes e a pesca. Então, não havia ainda agricultura. O homem ainda não tinha percebido que ele podia produzir muito mais alimento se ele semeasse, plantasse e colhia. Ainda não havia esse conhecimento dentro das culturas daqueles grupos humanos do Paleolítico. Já se usava o fogo porque, sem o fogo, impossível a sobrevivência dentro da seleção natural. Foi o fogo, gente, que permitiu, por exemplo, afastar os animais perigosos. Foi o fogo que permitiu cozinhar alimentos, o que aumentava a oferta de comida. Porque alguns alimentos, se não forem cozidos, eles não podem ser digeridos pelo homem. Por exemplo, alguém aqui já imaginou comendo uma macaxeira ou um inhame cru? É impossível. O nosso estômago não aceita. Então, o uso do fogo foi primordial aqui para essa sobrevivência e, logicamente, já existia durante o período Paleolítico. E, no período Paleolítico, surge uma expressão de arte, de comunicação, que é a expressão mais antiga que nós vamos chamar de pintura rupestre. Mais adiante, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E o Neolítico? O Neolítico, já há um tempo, milhares de anos depois do Paleolítico, os grupos humanos já tinham evoluído e passam a viver em grupos maiores. E tem um motivo para isso. Tem um motivo para isso. Eles descobrem a agricultura. Com a agricultura, aumenta a oferta de alimentos. Com o aumento de oferta de alimentos, as crianças sobrevivem mais. E os grupos vão aumentando. Ao invés de grupos pequenos, nômades, que se locomoviam, a gente vai ter grupos que vão se sedentarizar, ou seja, vão passar a construir vilas e, com o tempo, cidades. E, depois, até grandes civilizações. Assunto que vocês vão ver mais adiante. Sim, também se domesticavam animais. Além de plantar, o homem aprendeu que podia criar animais e usufruir do que esses animais podem dar, como os ovos, a galinha, o leite, das vacas e etc. Bem, revisando, vamos ver bem direitinho o que é que a gente estudou agora sobre o Paleolítico. O Paleolítico é um período mais remoto da história da humanidade. O mais antigo da história do Homo sapiens na Terra. Quais as características alternativas abaixo pertencem ao Paleolítico? A invenção da agricultura? Não. A invenção da agricultura acontece no Neolítico. A domestificação de animais? Também não. Tudo isso só veio posteriormente no Neolítico, no período Neolítico. O uso de arados na agricultura? Não. Se não tinha agricultura, não tinha arado. É um instrumento de pedra lascada. A pedra lascada é um instrumento típico do Paleolítico. É a época em que o homem, lascando uma pedra na outra, consegue criar flechas, lanças, facas, com as quais ele vai sobreviver, caçando animais, cortando animais, fazendo suas roupas. Ou seja, é com a pedra lascada do Paleolítico que a sobrevivência humana se torna possível. E quais as duas teorias que explicam a origem dos seres vivos? Como dissemos lá no começo da aula, são duas teorias. O criacionismo, que nós encontramos hoje a sua maior referência na Bíblia. E o evolucionismo, que é de base científica e foi uma criação de Charles Darwin. E agora, um desafio para vocês. Imagine, querido aluno, que você é uma criança vivendo no Paleolítico. É um homo sapiens da época do período Paleolítico. Descreva como seria a sua casa e a sua alimentação. Quero lembrar que não havia muitas coisas que existem hoje. Quero lembrar que, por exemplo, não havia agricultura. Então, como você se alimentava? Como era a sua casa? Fica aí o desafio. Então, gente, até logo e até a próxima aula.